A Cadeira de Deus, a Cadeira de Deus Nós precisamos confessar E se ouvir o que vai ser Se a Cadeira de oimento Vou ser pração Mas a gente me dizer É ouvir a sua voz E falando precisamente O que vai ser? O seu nosso é ficar, esperando por você, nessa presença da luta, ou vai descer seu? Você vai descer, 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 você vai descer. Seu amor acabou, disse a mim, mas não me deixe assim, sei, e vou passar a nossa graça e vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior a hora do mundo te dar, te perder, te perder, te perder, te perder. Você vai descer, você vai descer, você vai descer. Se 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 você vai descer. Se. 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 Não tem que decidir só ser forte, mas vai, se sei o que vai E sim, mas não me deixe assim, sei E vou passar, e vou esperar, vou sofrer Mas com o tempo eu vou parar, enlouquecer É pior do que há E ver o que eu vou sofrer O que é 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 E pela minha via, o que é o que é o que é a entrena E ver o que é onde é, o que é 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 Mesmo assim, você está bem? Vou pegar a caça de novo, meu irmão. Cara, eu não vou ser apaixonado a Deus. Tem gente apaixonado aí? Só conseguiu, só tem ação aqui, ó. Eu só quero as mulheres que dão o braço assim, pra fazer o cabelo. Eu vou te pedir isso, meu irmão. Cadê os machos? Só os machos, só os machos. Eu vou meu. O trombone Curte? Não é que eu não, bicho. Eu vou oferecer essa moda ali pra todos os chico curte. Olha só. Olha só. Olha só o ciclo dele. Ó, os machos têm que ir ao cuidado, o chico é que nem a nem rista, não tem ninguém no meu peito, mas você não vai embora. . . . Essa geração de hoje, eu não entendo mais, o fogo é de meia força, é doce a chineira do rapaz. O fogo é de meia, eu achei a minha voz, eu sou responsável, é a chineira do rapaz. Em seguida, eu falava a verdade, não deixo nada escondido, você é que nem meia, eu da mulher casada de mãe Chico e do marido. Em seguida, moça, essa meia que é verdade, O Chimpe hoje é bom E não é sempre você Eu entrei na onda do Chimpe como eu abrigo no peito O Chimpe hoje é bom Os chamam da parede Hoje ela mora телефa Você e a sua bela O café todo dia tá tudo Eu tinha simssomo O chinês que chamam coroa O p ADF Os gols são rosas de AFIP Olha, bonita, não sente a merda do ar Não dá, não desculpa, não se passa Não dá, não desculpa, não se passa Não dá, não desculpa, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL